Menina Menina linda, que fofinho delicado Não faz assim, você me deixa apaixonado Eu queria dar um beijo nos teus olhos atraentes Para sentir o perfume que atrai a toda gente Eu queria mais você, já tem outro pretendente Menina linda, que fofinho delicado Não faz assim, você me deixa apaixonado Menina linda, que fofinho delicado Não faz assim, você me deixa apaixonado Vem, detesta queridinha, não me faça julgação Eu estou apaixonado, já cheguei a confusão Se não vier para mim, sei que morro de paixão Menina linda, que fofinho delicado Não faz assim, você me deixa apaixonado Menina linda, que fofinho delicado Não faz assim, você me deixa apaixonado Não faz assim, você me deixa apaixonado Não faz assim, você me deixa apaixonado